Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Civil localizou na tarde desta quarta-feira, 12 de abril, um foragido do sistema prisional no interior de Tapes. Ao averiguar um local suspeito, os policiais civis identificaram o Cristian Alejandro Villarueu, que cumpre pena por tráfico de entorpecentes, furto e abjeato. Ele estava em uma casa na localidade do Butiá, no interior do município. O foragido foi reconduzido ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário.